Para entregar um folder que dá pequenas, mas importantes autorizações e orientações para a população, isso para nós tem sido muito positivo. O povo de Aracaju, o povo de Sergipe, tem sido muito receptivo. Nós participamos hoje de várias ações, inclusive com a Secretaria de Saúde do município, do Estado, o governador em exercício presente, o prefeito da capital presente, outros prefeitos também aqui presentes na nossa ação, no nosso trabalho. Agora, deixo sempre uma mensagem. Este trabalho que estamos realizando hoje, ele é necessário acontecer permanentemente por cada cidadão, por cada cidadã brasileira, por cada família, nas suas residências, no seu local de trabalho, anunciando, denunciando e falando locais onde tem aí foco e que, infelizmente, estão abandonados, estão fechados. Locais públicos onde o serviço público estadual, municipal ou federal tenha que atuar. Mas essa é uma luta de todos nós, não é uma luta apenas de um, é uma luta de todos contra um único inimigo que temos hoje, que é o mosquito Aedes aegypti, que transmite aí a dengue, a chikungunya e, principalmente, o zika-vilo.